Música Fala, 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 fala galera Hoje a gente vai tirar o dia pra dar uma olhada Na estrutura desse novo lugar onde eu tô Que é o da Villa Children's Home É o novo orfanato que o Noah me trouxe Então vou levar vocês pra dar uma volta Pra conhecer o espaço aqui E vocês vão saber mais o trabalho que eles realizam aqui também É um outro orfanato com uma outra visão E uma nova perspectiva de como ajudar as crianças aqui, tá? Então vou levar vocês pra um tour Vocês vão conhecer tudo aqui Vamos lá Música Bom, a primeira coisa que... A gente nota de diferença entre esse orfanato e o outro que eu tava É que o outro orfanato, o Boston Children's Home Ele era numa planície Então ele ficava nas montanhas E pra você o acesso lá era muito mais difícil do que aqui E a diferença é que aqui O acesso é muito mais prático Porque logo aqui na entrada Vocês vão poder notar Vocês vão poder notar Que existe uma estrada principal Essa estrada principal aqui É a que corta toda a região de Bomé Então é bem mais fácil você vir pra cá Inclusive Esse orfanato aqui é muito bem visitado Porque... Por causa da localização Então... Muitas pessoas que estão passando Transitando pelo local aqui Elas param pra conhecer um pouco do trabalho Do... Do... Da Villa Children's Home E... Deixar algum tipo de contribuição Roupa Alimento O que for possível E que for de grande ajuda pra eles Então... Essa é a primeira diferença aqui dessa estrutura A estrutura deles é... É bem próxima É bem próxima de... De cidade Então... O acesso é mais fácil Diferente lá do Boston Que era numa planície Então pra você chegar lá Era realmente um problema Essa daqui é a... É a sala de estar Deles À noite... A gente se reúne aqui Pra... Pra assistir algum programa de televisão Junto com as crianças Junto com Dávila E... Aqui é o momento Onde eles tem de... De jantar De confraternização De conversa Então... Esse é um espaço comum de todos Onde... À noite Durante o almoço A gente vem pra cá Come E assiste um pouco de televisão Eles... Eles assistem bastante TV aqui É... Em particular Uma emissora chamada Citizen Que aparentemente É a... Equivalente a Globo deles E... Eles assistem desde jornal A novelas Eles também tem novelas aqui E as novelas... As novelas Eles são as mesmas... É a mesma coisa do Brasil Tão boa quanto E... É bacana ver eles reunidos aqui É interessante esse comportamento E como isso também é universal Essa reunião na sala É interessante Bom... Esse aqui é o meu quarto Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Do... Um pouco de conforto Que eu tenho aqui Então... Não é um espaço muito amplo Como vocês podem ver Mas é o necessário Pra um descanso É... Eles organizaram pra mim Conseguiram arranjar uma mesinha Então nesse espacinho aqui Eu consigo editar os vídeos Fotos E fazer a divulgação Aqui do orfanato Coloquei ali a bandeira do Brasil Pra lembrar de onde eu venho É... Eu deixo aqui minhas coisinhas Então na parte de baixo Eu coloco minhas roupas E na parte de cima Eu deixo Materiais de higiene pessoal Essa daqui É a minha cama Então vocês podem perceber que Tem uma tela de mosquiteiro Isso daqui é um item Extremamente essencial aqui Porque Não dá pra você dormir Sem uma tela de mosquiteiro Que é a noite Por causa das poças de águas Que eles têm espalhadas ao redor À noite os mosquitos Eles vêm pra... Pras residências Então isso aqui É extremamente útil pra gente Então eu fico aqui Dentro desse espaço E... Bom Me protege durante a noite Então eu acho que tem sido eficiente Nesse sentido Bom Agora eu vou mostrar pra vocês A estrutura dos banheiros aqui Se a gente for comparar Com o outro orfanato que eu tava Cara É muito diferente tudo aqui A estrutura deles é É um pouquinho melhor Eu diria que 70% melhor E... Eles... Pra começar Eles têm uma divisão Aqui de... Banheiros femininos Então esses são os banheiros E essas aqui são as... São os lugares pra gente tomar banho Os bathroom Dessa parte aqui Eles deixam... Um container Um mini container Com água limpa Pra que... As mulheres utilizam Então desse lado aqui A estrutura do banheiro feminino E desse outro lado aqui Bem desse outro lado É a estrutura do banheiro masculino Então... Aqui É onde Eu tomo banho Todos os dias Então... É uma estrutura coberta Pra mim já é um grande avanço Já que lá Eu tomava banho Num lugar onde Era totalmente descoberto Então... A preocupação em... Pegar uma... Uma gripe Pneumnia Já não existe mais Porque aqui já é um lugar fechado E vai ficar mais bacana E do outro lado aqui Você tem... Os banheiros masculinos Aqui Mesma coisa Você tem o... Um buraco aqui Pra oferecer suas necessidades Mas... Aqui é um pouco mais limpo As... Crianças Elas acordam Na parte da manhã Bem cedinho E elas são responsáveis por Tá lavando toda essa estrutura Dos banheiros aqui Então de manhã Eles já pegam um baldinho Alguma coisinha Pra lavar tudo isso daqui Então a estrutura deles aqui É bem melhor Do que onde eu tava Isso pra mim já é um alívio Nessa questão de... Higiene pessoal Maravilha aqui Se a gente for comparar Outra diferença aqui Desse orfanato Pro... Outro que eu tava É a estrutura das casas Aqui Diferente de lá Que a estrutura de casa Eram estruturas tradicionais Eles tem esse modelo de casa aqui Que é bem parecido com uma cabana Por assim dizer E eles chamam de Hats Hats que são... É uma arquitetura Que eles preservaram Das... Das antigas tribos deles Então essa estrutura aqui Ela é... Ela é bem espaçosa por dentro Eu tô instalado numa delas E... É bem bacana Porque você... À noite Ela... Ela te protege do frio E de dia Eu acredito que seja por causa da estrutura Que é... Feita de barro Ela não esquenta muito Diferente da... Da que eu tava lá no Boston River Zone Que lá durante o dia Por causa do teto Era quase impossível ficar lá dentro Mas aqui é bem diferente É mais confortável E... É uma das coisas que... É o primeiro impacto visual que você tem Aqui quando você chega na... No... No da vila É justamente a estrutura Que são cabanas Então eles preservaram essa... Essa tradição na parte da arquitetura Das... Das cabaninhas deles E eles mantiveram Toda a estrutura ancestral aqui Isso... É bem legal Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo que a gente trouxe pra vocês Bem curtinho Rápido Sucinto Pra mostrar as novas dependências aqui do espaço Para o todo Da Vila River Zone Peço novamente que vocês se inscrevam no nosso canal Que vocês vão lá Curtam o nosso perfil oficial Também no Instagram Que é o Arroba Verbo Mochilar Vou deixar também agora De agora em diante Os dados bancários Caso vocês queiram fazer algum tipo de contribuição Dentro do orfanato Que é uma forma que eles tem aqui de arrecadar dinheiro E de patrocinar crianças em relação aos seus estudos Então se você sentiu vontade de contribuir Se você sentiu vontade de ajudar a galera aqui Por favor, faça sua contribuição Eu acho que isso ajuda muito eles Porque como vocês viram aqui É um espaço onde eles não tem tanto conforto Mas eles provém muito naquilo que é da área de estudos pra essas crianças Então se você quiser fazer sua contribuição, por favor Vou deixar os dados aqui na descrição do vídeo E vocês podem ajudar da forma que vocês puderem Então é isso E vou encerrar por aqui E vou deixar aquela frase de sempre Não esqueça Viajar é preciso Viver é uma necessidade Até mais E aí Viver é uma necessidade